Saudade Em busca de inspiração Caminha pelos caminhos Da minha imaginação Para que eu possa mostrar Minha alma nesta canção Amores passam, mas deixam Caminhos na alma da gente Por onde a cruel saudade Caminha constantemente Não posso falar de amores E agora não tenho mais Mas posso falar das dores Que a saudade me traz Amor e felicidade Tem aparências iguais E são miragens do tempo Que o próprio tempo desfaz Amores passam, mas deixam Amores passam, mas deixam Caminhos na alma da gente Por onde a cruel saudade Caminha constantemente Ai, ai, ai Amores passam, mas deixam Amores passam, mas deixam Caminhos na alma da gente Por onde a cruel saudade Caminha constantemente E não tem Meinung Deus passa, mas deixam O que é isso?